Aí eu bebo, aí eu bebo, bebo pra caralho, bebo pra caralho, bebo pra caralho Mandou uma cartão de cachaça, ele tem cachaça lá em Paineira? Tem, 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 tem? Vamos fazer uma moto, tem ele? Bom, vocês também recebem uma visita muito bacana aqui hoje, um amigão lá de Paineira, de seu Xavier Ele veio lá hoje especialmente aqui pra fazer uma visita pra nós Eu fico assim muito contente, muito obrigado pela visita Nós vamos mandar lá também pro Ioshi Sanfoneiro, mandar pro Zezé Xavier, pro Luciano Aí eu bebo, aí eu bebo, bebo pra caralho, bebo pra caralho, bebo pra caralho Aí eu bebo, aí eu bebo, bebo pra caralho, bebo pra caralho Música 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 Música